O Serra recebeu o Espírito Santo no estádio da Estiva e quem abriu o placar foi o visitante. Vanilson cobra a falta e Patrick faz contra de cabeça. Espírito Santo 1 a 0. Aos 13 minutos o Wallace recebe sem marcação e bate no canto esquerdo do goleiro, ampliando o placar para o Espírito Santo. Aos 42 minutos Richard cobra a falta com categoria e diminui para o Serra. Final da partida, 1 para o Serra, 2 para o Espírito Santo que consegue sua primeira vitória no Capixabão. Aos 3 para o Espírito Santo no Capixabão.